Agora o segundo episódio da nossa série aqui, segundo episódio da nossa série, não tem área, segundo episódio da nossa série aqui, muito louco, né, esse episódio já tá, ai quem bateu, velho, foi você, né, aí pra mim, onde é que você tá, fala, tá sério, eu tô vendo até um coisa aqui, ó, me dá essas picaretas aí, Não, me dá picareta, vai, irmão, me dá picareta, irmão, mano, eu vou bugar, velho, eu tô bugando, mas eu já tenho três Arions, olha aqui, mas olha aqui, já tá derretido, mas já tá derretido, olha aqui, Tá, então vamos voltar o, 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 o cenário, né, nosso cenário, episódio, episódio, vamos voltar de novo, não é pra falar nada, né, então tá, não vou falar nada, tchau, só procurar você, alguma coisa, isso aí, tá, Mano, mano, tô morrendo, putz, quase morri, carvãozão, Xp, hein, fala aí, cara, 6, tá, poxa, ah, mesmo, vamos falar pelo chat, né, é, vamos ficar falando pelo chat, galera, O que que foi isso? Isso tá no dificulte? Não, né, pode me bater? Agora que cê tá, né? Eu tô te vendo Mano, esses, esses negócios que eu mando uma mensagem Eu tô te vendo E aí, cara? Mano, a galera vai ver o bug que deu, mano Você vai ver meu vídeo, João Pedro? Os bugs que deu, véi Tá bom, pode sair da caveira Mano, sai daqui, véi Eu tô te batendo Por que eu tô tomando dano? Eu não sei, você tá com fome Não Pause Pause Quero cê Morreu Tá bom Tá bom Mano, eu tô correndo de nada no meu inventário Mano, você é doido, fica quebrando essas areia também Vou subir Já subiu Eu não perdi não Eu sei por onde que é Sabia que tinha um lugar de saída também Tô não Eu não tô não Eu tô aqui embaixo, doido Ah, não é Dá um pause Mano, que bug, parecia que eu tava voando Quando eu fui ver, eu tava em cima de um bloco Eu só vou fritar esse frango aqui, tá Me dá um franguinho Já tem um Pode pegar esse frango aqui Não, eu tenho carne Desculpa Desculpa Não, tá bom Tá Não, eu só entro aqui que minerar mais Sai, sai, sai Vai te ver o meu, Calão Calão, faz Calão, vai te ver o meu Calão, vai te ver o meu Como fica a sua Tudo Foi isso Sei lá Foi você Não, eu tô procurando minérios Sem minérios Doideira, né O que eu gosto foi essa Foi uma buzina do caçando aí O cara caçando, né O que é? 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 Mano, como é que eu tô tomando dano assim? Tira... Não, peraí Tira do... Do coisa O que é? Do camemo O nome daquele negócio É, tira aí Só pra ver Tirou? Tirou Eu não tô tomando dano Deixa assim, mano Cadê você? Cadê a casa? Eu ainda tô na casa Ah, essa é pra onde que eu tô tomando Você morreu? Mano, tira esse dificulte Tirei Eu tô perto daquele negócio, sabe? Não Agora tô vendo, vai Ó, fairão Deixa eu ver Sobrou nenhum Sobrou isso Olha aqui Olha aqui Mano, bugou A galera viu que bugou Dá pra mim Valeu, agora tenho mais Mano, agora Acho que tá bugado Você tá indo pra onde? Sei lá Parece sei lá Madrid Mano, mano Tá bugado Que é isso? Véi, tá bugado Tá bugado Tá quebrando tudo Que tem no... Aí Se bugou Na casa Mano, bugou 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 Eu não consigo Tem aquele xizinho Eu tô apertando xizinho Igual doido E não sai Aí Saiu Mano Tá bugando demais Você tem madeira? Esquece Eu preciso de uma Coisa lá Costing table Costing table Tem casa Tem não Ah, eu tô com a casa De table de casa Bobão Não dá, véi Eu tô bugando Eu tô apertando da casa Eu também Ai Por que tu não mandando, véi Mano, eu tô quase Fudima Esquece Pitorola Você pegou meu serro, é? Não Chovando Não Não tem serro No meu ventre Não tem serro Não tem serro Não tem serro